Visite o nosso site www.vandeilsoncds.com.br É de São Paulo, Vandeilson CD Olha a bandeira pra meu carro, regulei meu parejão Parei meu cavalo, parto de minalazão Peguei a minha cena, espalhado de chicote Coloquei o cavalo no ar em cima do remoto Já comprei a milita, cuide a mulherada Respeito e rachada Pirata solta aí, rapá É da vaqueja, dá pro bar Tá na boiada, sou carraço, tacando, sou cruel Cerveja, geladinha e o gosto cheio de liê Galera, vingadoria, na balada, no maqui Tá na vaqueja, dá pro bar Do bar, para o morter, na boiada Cerveja, geladinha e o gosto cheio de liê Que é o minabatela, na balada, no maqui Alô, meu amigo Guilherme Primo do querido, gordinho a nós Sapado, não se amosta Ei, bandeira, vai meu carro, regulei meu parejão Parei meu cavalo, parto de minalazão Peguei a minha cena, espalhado de chicote Coloquei o cavalo no ar em cima do remoto Já comprei a milita, cuide a mulherada Chupo da devido, vagu na vaquejada A vaquejada, papá do papapa No botel, na boiada, tô carraço, bacana, sou carraço, bacana, sou carraço, calraço Cerveja, geladinha e o gosto cheio de liê Galera, vingadoria, na balada, é da vaquejada, papá do papapa No botel, na boiada, sou carraço, tacando, sou carraço, cerveja, geladinha e o gosto cheio de liê Menino do baixo, na eslepada do vacante E caminou, vacante Bora, avião Quem já tá de férias aí, não vai trabalhar amanhã Cara da faculdade aí, tudo de boa, Vaguinho Vamos beber, quer matar fora Segura aí, vou meter, solta E olha o que eu falei, não vou errar, viu? É de São Paulo, Vanderilson CD Olha, mais um fim de semana, a gente tá no menu Solto na bagacilha, 100% vagabundo O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana, a gente tá no menu Solto na bagaceira, 100% vagabundo Quem tá bebendo, você é dinheiro e tá feliz Bota o comprasse e me canta Seu trabalho é fraco Fiquei solteiro pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai, é fraco É fraco Fiquei solteiro pra beber Vai, querida Abre, 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 abre o porta-maro Vai, Riquel Abre, abre, abre o porta-maro A gente deve dançar junto com a mulher Olha aqui, abre Vai, Gabi Abre, 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 abre o porta-maro A gente deve dançar junto com a mulher Eu não quero namorar Quero é viver Tô cansada de sofrer Quero é viver, beber Porque a nossa mora Preve aqui, garanho Que é uma artista lingerie Você é filho de me treca Quebrar a cara De dar valor E acreditar em quem não vale nada Melhor viver sozinha Nunca é mal acompanhada Sem viver no pé Eu parei de ser besta De ficar em casa sexta Por quem não merece Por quem não merece Vem que a minha mãe falou Vem que morre de amor Eu tô afim de estresse Eu não tô afim de estresse Eu não quero namorar Eu não quero namorar Eu não quero namorar Quero é viver Eu não quero namorar Eu não quero namorar Eu não quero namorar Obrigado.